Quem deixou para comprar os presentes de Natal na tarde desse sábado 23 de dezembro precisou de paciência para enfrentar o trânsito e o grande movimento nas lojas. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, o Natal desse ano deve injetar 74,6 bilhões de reais na economia do país. Entre os itens que os consumidores mais pretendem dar de presente, 60% dos entrevistados disseram que vão dar alguma peça de roupa e os lojistas deste segmento não tem do que reclamar. Hoje, dia 23 de dezembro, é a maior venda do ano, é o maior movimento do ano, muitas filas desde a abertura, as filas fluindo rápido, a gente vai até às 22 horas, amanhã também, domingo, dia 24, nós vamos estar abertos, das 9 da manhã até às 18 horas para facilitar para o cliente. Procuro ser um pouco precavido para evitar essa correria do dia a dia, esse final de ano, mas esse ano, confesso que não foi possível. Então, a gente está aqui fazendo as comprinhas, não pode passar despercebido. Confesso que um pouco por conta de tempo, agora no final do ano as coisas começam a ficar um pouco corridas, até mesmo na empresa a gente trabalha um pouquinho com o horário mais estendido, mas a gente acaba deixando para a última hora mesmo. Normalmente não, mas dessa vez acabou ficando para a última hora mesmo, por causa da correria do dia a dia, então aí o sábado eu aproveitei para vir, para fazer as comprinhas. Acho que de última hora foi mais por conta da correria do final de ano mesmo, tem muita coisa para se fazer, parte de fechamento, as coisas de trabalho, e os cuidados que a gente toma sempre é realmente olhar loja a loja, olhar online primeiro, comparar o preço no físico, para ver se está valendo a pena o produto. Outro segmento que está na preferência dos consumidores na hora de presentear é a linha de perfumaria e cosméticos em geral. 37% dos entrevistados na pesquisa disseram que vão dar esse tipo de presente no Natal. Está muito bom, a gente viu aí um aumento de em torno de 20% do ano passado para esse ano, bastante turista na cidade, devido a cidade estar cada dia mais bonita, isso é um orgulho para a nossa cidade e para nós também comerciantes aqui também. E aí E aí E aí